Eu errei, eu errei, eu vou chamar a galera, o sensacional, Maurício, Rick Lopes. E aí, isso! Que mágica você vai fazer! Oi, ei, ei! Olha a minha cortina! Mas eu vou te cortar. Aí sim, vai! Boa noite, Rafinha! Boa noite, plateia! Oi, que gravou isso! Ok, eu vim aqui hoje fazer uns números novos, de mágica pelo dele. Oi, meu, gente! Aí, posso fazer... Você vai no Jassa? Já foi no Jassa? No cabo, no cabo, no cabo, no cabelo do meu povo, né? Quase, já! O que você vai fazer? Posso fazer com a Valentina? Pode! Quere! Ai! Que prazer! Muito bem! Ok, obrigado! Vai! Tá bem! Aqui, ó! Eu tenho um baralho normal, ok? Um baralho normal. Ok! Valentina! E eu? Eu vou passar o baralho assim que você vai ficar na parada. Parou, você vai tirar uma carta, vê. Pode mostrar menos pra mim, ok? Tá bem! Pede pra que eu pare, então, onde você quiser. Pera aqui! Aqui? Aham! Pode pegar? Ah, solta, né? Onde você mandou? Isso! Eu queria dizer que o cabelo da Valentina é natural, beleza? Parabéns! Natural! Aê! Pronto, mas já vimos! Ok? Já vimos, já vimos! Sim, sim! Pode colocar de volta. Agora, eu vou cobrir a carta com o restante do baralho. Vou tirar a carta daqui. A sua carta aparece aqui no baralho? Aí! Não! Não? Não! Ok! Segura aqui pra mim, por favor. Ai, Pio! Eu vou tirar a carta invisivelmente aqui. Muito bom! Aqui eu tenho uma garrafa, ok? Ah! Vazia! Pode pegar esse saquinho pra mim, por favor? Pode abrir? Achei, aliás! Vou colocar a carta aqui, a garrafa, segura aqui pra mim. Com apenas um passo de mágica, segura aqui, em cima. Eu vou colocar a carta dentro da garrafa, invisivelmente. Aqui, um, dois, três. Aí! Deu bem? Pode soltar? Ai, Pio! Ai, que bom! Vamos ver? Eu quero puxar. Abre aqui. Eu quero puxar. Eita! Tá lacrada. Primeiro. Tá suando pra mim. Tá bem lacrada. Segundo, lacre. Aqui. Nossa, tá difícil. Tá na minha garrafa. Uma garrafa que eu liga. Ah, é. Olha. Não tem nada dentro. Aqui apareceu uma carta. Foi bom. A carta! Nossa, pandinha! Posso fazer mais uma? Pode, pode. Posso fazer mais uma? Pode, pode. Pode fazer mais de forma, hein, querido. Aqui, ó. Tem um celular. Ok? Celular. Pegar aqui esse pano. Colocar esse pano aqui, ó. Sim. Vai deixar o pano aqui. Vamos fazer assim o pano. Passar por dentro do celular. Vamos ligar ele. Uau! Olha, lindo! Deixa eu fechar o buraco. Olha aí! Tá viu, Margarida? Vai lá, Margarida! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá, Margarida! Obrigado.